Fala tiradores, bom dia! Hoje a gente vai fazer os testes aí com o caninho da M22 com alta velocidade. Ontem a gente fez a montagem da nova disparadora, fizemos alguns ajustes aí. A nossa reguladora estava com apenas 1800 PSI, 127 bar se não me engano. A gente acabou aumentando então essa pressão da reguladora, trocando a disparadora, fizemos alguns ajustes aqui diminuindo o peso do martelo, tensionamos um pouquinho mais a mola, então já fiz alguns testes aqui e a gente vai fazer um agrupamento agora para ver como que ela vai se comportar, ok? Vamos para o teste então! Primeiro disparo. Então ficou assim pessoal, ele está com uma velocidade aí em torno de 253 metros por segundo, ok? A gente vai fazer essa subida constante aí, a princípio vamos fazer um agrupamento nessa velocidade aqui, ok? Teste de autonomia aí pessoal, só para fazer uma relação dessas válvulas disparadoras. Eu fiz até agora, ajustando a luneta, fazendo uns pré-testes aqui, testes de velocidade, pelo menos 50 disparos, ok? Eu já fiz pelo menos 50 disparos até agora. E eu consigo fazer mais 10 ainda aqui pela autonomia, né? Ela está com uns 2,200. Desce, eu vou conseguir fazer pelo menos mais uns 10 disparos aqui, então a autonomia melhorou bastante já, melhorou muito. Aí a gente já teve um ganho. Agora vou colocar um alvo lá e vamos fazer um... Vamos fazer alguns disparos aí, para a gente fechar o grupo dela e medir aí qual que foi a distância entre os chumbos mais abertos. Vamos lá. Então chumbo JSB, 236 metros por segundo. Estamos com 2.000 PSI na válvula reguladora. Primeiro disparo, talvez saia um pouco fora, né? A característica dessa válvula aí. Hoje aí seríamos resolver o cantar, coisa linda. Coisa linda. Não vi onde pegou. Um pouquinho mais para cima. Não vi onde pegou. Obrigado. 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 Então pessoal, esse aí ficou o grupo, né? A gente tem... Depois eu vou olhar melhor ali. Temos cinco disparos no alvo, né? Tem mais dois que deu fora, seriam sete. E alguns que ficaram fora do alvo, né? Dois pegaram no canto lá, né? São sete disparos, depois a gente vai ver no vídeo, né? Tirar uma conclusão melhor. E eu achei bem bacana aqui. Assim, com a velocidade maior, ele dá mais segurança no disparo porque a parábola não fica tão evidente. E quanto mais reto o chumbo for, mais fácil fica de acertar o alvo. E depois a gente vai fazer um aí com a velocidade maior, né? Eu vou aumentar um pouco mais a pressão dessa reguladora pra gente alcançar aí nosso objetivo uns 260, 270 metros. Já tá bem perto, né? Mas eu quero deixar em cima dessa marca aí realmente, ok? Então pessoal, ficou assim o agrupamento, ó. Achei bem bacana, ok? Então ficou três aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E esses dois fora do alvo aqui, nove, dez. Achei muito bom aqui, hein? Achei muito bom. Deixe seus comentários aí. Deixe aquele likezão também aí pra gente. E um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto